Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem aqui. É uma maquiagem super rápida e super fácil de se fazer. É uma maquiagem que a Lara me pediu, ela falou pra eu fazer uma maquiagem básica para o dia, com cores neutras. E eu utilizei cores neutras, utilizei esse estojinho aqui da Avon, que vocês vão ver no vídeo, este daqui. E é isso pessoal, se você está curioso pra saber como eu fiz esta maquiagem, bora comigo que eu vou ensinar. Eu vou começar usando o meu primer, este daqui é o H2O, da Duda Molinos. É um primer muito bom e barato. Eu vou começar passando um pouquinho dele na minha pálpebra móvel. Este primer eu ganhei num evento que eu fiz. Muito bom, deixa eu pegar aqui um espelhinho, pra passar esse primer. Vou passar em toda a minha pálpebra. Essa maquiagem pro dia, é importante que vocês passem alguma coisa, pra que a maquiagem dure. Pode ser, esse primer pode ser também um corretivo, tá? Vai ajudar. Agora eu vou usar esse produto aqui da Avon, esse conjuntinho de sombras, na cor expresso. Eu vou usar todas as quatro cores, vou começar usando essa daqui, tá? Em toda a minha pálpebra. Este conjunto ele é excelente pro dia. Excelente. Porque pro dia, não tem muita regra, você não precisa usar na realidade cores assim, leves, né? É que a maioria das pessoas gostam de usar cores mais leves. Maquiagem não tem muita regra, você usa aquilo que você quer usar, né? Se quer sair com o olho mais preto do dia, pode, por que não? Passei por toda a pálpebra. Agora eu vou usar essa cor aqui. Essa daqui, ó. Tá vendo? Essa. Usa essa cor. Só na minha pálpebra móvel. E aí eu vou ser bem generosa, vou passar bastante. Passar com vontade. Com muita vontade. Que é assim que a gente tem que pegar os produtos, né? Com vontade. Agora eu vou passar essa daqui, ó. No côncavo. Vou marcar o meu côncavo com essa cor. E aí eu vou esfumar bastante, tá? Não pode ter preguiça de esfumar. Não pode ter preguiça de esfumar. Eu já falei isso pra vocês e vou repetir. O segredo de uma boa maquiagem está no esfumado. Você tem que esfumar muito. Tem que esfumar bastante. Não pode ter preguiça de esfumar. Não pode, não pode. Aí quando você sentir que já está bom, você continua. Porque esfumar é assim. Tem que esfumar muito. E Black Friday, hein? Vocês compraram o que no Black Friday? Gente, que fiasco é o Black Friday aqui no Brasil. Nessas horas dá vontade de ser americana. Porque, olha, nunca vi tanta sacanagem. Quando não é sacanagem, os sites aqui não têm estrutura pra... Pra um evento desse tipo, né? Eu vou usar agora um lápis marrom, tá? Esse daqui é da Avon. E vou passar como se fosse um delineador bem rente aos meus cílios aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma esfumada. Sempre quando eu faço maquiagem, eu deixo um algodãozinho assim perto de mim. E aí... Eu... Ou você pode fazer isso com o pincel também, tá? Gosto de traços esfumados. Claro que vai depender da proposta, né? Mas pro dia a dia dar uma esfumadinha, eu acho tudo de bom. Aí agora eu vou pegar esse jumbo aqui, da NYX, na cor Milk. E vou passar aqui na minha sobrancelha. Pra dar uma levantada, dar uma iluminada. E com o dedo mesmo, eu vou... dar uma esfumadinha. É uma maquiagem que você pode usar também à noite. Aí você pode usar, em vez de usar o lápis marrom, passa o lápis preto aqui embaixo, acho que vai ficar show. Show de bola. Vou aproveitar e já vou passar esse lápis branco dentro da minha pálpebra. Se você tem olhos grandes e não gosta que eles fiquem mais grandes, você pula essa parte. Ou se não, passa um lápis preto em vez do lápis branco, tá? Mas eu gosto de um lapinhos branco. Olha a diferença. Uau! Isso não é feitiçaria. É maquiagem. Agora, eu vou passar essa sombra aqui, ó... Abaixo. Na parte inferior dos meus olhos. Já são quase duas horas da manhã e eu estou gravando este vídeo. Resolvi gravar de madrugada pra ver se a cachorrada... Resolvi esperar a cachorrada latir, né? A cachorrada dormia, aliás. O cachorrada que late aqui em casa, hein? Na realidade, aqui em casa só tem uma cachorra. Mas é os cachorros dos vizinhos que latem muito. Eles latem demais. Meu Deus, nunca vi cachorro palatir desse jeito. Isso daqui super aumenta os olhos. Eu já sabia? Isso que eu estou fazendo agora. Aumenta muito. Agora, pessoal... Eu vou passar rímel. Muito rímel. Vocês estão vendo que é um olho super rápido de se fazer, né? Isso daqui dá pra fazer em cinco minutos. Aquele olho, tipo... Tem que sair agora. O que fazer? Tem uma reunião daqui a cinco minutos. O que eu faço da minha vida? Você vai e faz isso. Cores neutras. Marrom, cinza, preto. São aquelas cores que não tem como errar, sabe? Você está na dúvida do que vestir, não tem certeza, vai nessas cores. Ah, deixa eu mostrar. Drama da Avon. Esse rímel é muito bom. Eu ganhei no evento da Avon que eu fui. Hoje eu resolvi usar mais produtos acessíveis, porque não sei quem me falou Ah, você usa muitos produtos. Uma das... Os meus seguidores aqui que assistem os vídeos falou Ah, você usa muitos produtos importados. A gente quer ver coisa mais... Assim, pessoal, eu vou sim, claro, né? Trazer coisas mais simples. Porque eu gosto também... Eu já falei isso pra vocês, eu vou repetir. Maquiagem não tem que ser cara, maquiagem tem que ser boa. Existe maquiagem cara e ruim? Existe. Existe maquiagem barata e boa? Existe. Só que, é claro, eu também vou mostrar os produtos que eu uso importados, porque... Tem gente que pode comprar esses produtos. Eu acho que os meus vídeos, eu quero que eles sirvam pra todo mundo. Às vezes a pessoa tem aquele produto, tá usando de uma forma incorreta, pode ver um vídeo meu e aprender, entendeu? Então, eu vou intercalar, usar produtos mais baratinhos e produtos mais carinhos. Tá bom, minha gente? Porque é assim, né? E outra, vocês um dia vão poder comprar produtos mais caros antes, quando eu comecei a maquiar, eu maquiava com produtos mais baratos. Hoje, de vez em quando, eu compro produtos mais... Um pouquinho mais em conta, entendeu? Mas... É assim. Agora eu vou fazer com vocês a sobrancelha. Muito importante fazer a sobrancelha, né? Se você tem uma sobrancelha que precisa... Dá uma preenchida, é importante. Lápis. Pode ser qualquer lápis, lápis universal. E aí você dá uma preenchida também na sobrancelha. Muito bom. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu guardo meus pincéis nesse negocinho de vidro, tá vendo? É, na realidade, um potinho de cozinha. Aí eu lavei alguns dos pincéis, porque são tantos que não dá pra colocar tudo aqui. Tava lavando o pincel antes de gravar esse vídeo. Tava que amanhã eu vou ter que maquiar. Vou trabalhar amanhã praticamente o dia inteiro. Aí... Tava preparando as minhas coisas. Agora eu vou pegar um paninho, vou tirar aqui de baixo alguma sombra que caiu, tá? paninho não, né, minha gente? Deixa eu explicar as coisas. É um lenço demaquilante da Ruby Rose. Paninho. Ha! Vou fazer a pele junto com vocês, eu vou passar o meu Powerfessional da Benefit. Ó, isso daqui é um pingo. Ó, se liga. Tá vendo? Um pingo basta. Aí passo um pinguinho, espalho. Espalho principalmente na zona T aqui, né? Espalho bastante. Hoje eu vou usar a base da Jequiti. É uma base triplo benefício. Triplo benefício. Fator 20. Pro dia a dia, é muito bom você ter um produto com fator solar. Aí eu vou pingar um pouco aqui. O que eu faço? Ó, tá vendo? Aí eu pingo. Aí eu vou passando, eu vou passar com esse pincelzinho da Lou Ferraz. E aí, eu vou aplicando aos poucos aqui. Provavelmente eu vou precisar de mais, né? Aplico nos lábios também pra anular a cor dos lábios. Aplico na testa. Aplico no pescoço. E a Black Friday teve muitas reclamações das empresas, né? Vocês viram no reclame aqui? Gente, que absurdo. é um absurdo o que as empresas brasileiras fazem com os consumidores, né? É vergonhoso, sabia? Chega a dar nojo. Eu fico enojada. É um evento que deveria ser no mínimo honesto, né? Poxa. E outra, não quer participar da Black Friday? Não participa, não é uma obrigação, né? Mas por que que as empresas são tão sacanas, né? Aumentam, inflam os preços. poxa, isso me deixa indignada. Indignada, essa é a palavra. Aí eu aplico. Quando estiver passando a base, você tem que passar aqui assim também, perto do cabelo. Não precisa passar no cabelo. Mas tenta chegar aqui, o máximo que você pode, tá vendo? Passar um pouquinho aqui, tá vendo? pra ficar uma coisa pra base ter aquela ideia de pertencimento. Você é daquela cor. Você é uma cor uniforme, entendeu? Pra não ficar aquelas uma pedaço de pele aparecendo aqui de outra cor. Aquela coisa linda, né? Aí agora, eu vou passar corretivo. Vou passar um corretivo da Tracta, que é um corretivo que eu particularmente amo, amo. É um corretivo muito bom e barato. Aqui um pouco. Aí você tem duas formas de aplicar com os dedos que você pode aplicar dando batidinhas ou você pode aplicar também com o pincel aqui. Aí você faz assim, aplica gentilmente, delicadamente. da corretivo é um produto must have, né? Daquela coisa. sempre bom usar o dedo porque o dedo esquenta também, né? Dá uma esquentada no produto. Ele assenta também. Você não fica com aquela coisa cara de corretivada. Cara corretivada é ótimo, né? Ótimo! Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Me contem o que vocês compraram na Black Friday. Tô curiosa pra saber. Eu tentei comprar algumas coisas, né? Tava difícil. Mas acabei conseguindo. Comprei um batom na Sephora pra dar pra uma amiga de presente. Batom da MAC. Quem não quer ganhar um batom da MAC de presente, né? Até eu que sou mais boba. Agora eu tô fazendo a mesma coisa no outro olho, tá? Tô dando uma esquentadinha. A gente vai passar um pozinho, né, minha gente? Pra dar uma sentada nisso. De dia eu super aconselho vocês comprarem esse pozinho aqui da Maybelline Fator 30. Muito bom. Vou passar ele com um pó. Pincel de pó. Tirar o excesso. Eita, Preula. Acho que passei demais. Acho não. Eu passei demais. Ai, que coisa! Ó, quando vocês passarem blush demais vocês vêm com um pincel de pó e aí vocês dão uma suavizada. que não pode sair de casa bancando a Emília, tá? Esse blush aqui é bem pigmentado. Agora eu vou passar iluminador. É totalmente opcional o iluminador, tá? De dia, né? Mas assim, minha gente, vocês vão aprender que comigo não tem muita regra não que passar o iluminador passa de dia. Quem disse que a gente não quer ficar mais brilhosa de dia? Acho tão bonito. adoro o iluminador. Acho super chique com uma cara iluminada. Você vai se maquiando você vai começando a ter uma outra feição você vai se mudando assim na frente do espelho é muito legal essa sensação assim a mudança que ocorre. Ó, vou passar um batomzinho da do Damolinos esse batom aqui é bem dia mesmo antes do batom eu passei um lip balm eu sempre começo a maquiagem passando um lip balm acho que faz toda a diferença o que eu usei foi esse daqui, ó bom agora, minha gente eu vou passar um bronzer só para, né? dar uma corzinha morena eu adoro bronzer e é isso pessoal essa é a maquiagem o resultado final da maquiagem é uma maquiagem para você usar de dia aí se você quiser usar essa maquiagem à noite você pode também adaptar colocar um lápis pretinho perto dos cílios inferiores que vai ficar show você não precisa utilizar os mesmos produtos que eu utilizei aqui você pode e deve adaptar os produtos na realidade você tem que pegar mais a técnica a ideia do que eu estou falando aqui a inspiração e adaptar aí na sua casa com os produtos que você tem não precisa também sair comprando o produto, tá? tenho certeza que com o que você tem em casa você vai conseguir fazer porque essa é uma maquiagem super básica para o dia espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram clique em gostei para mim aqui embaixo tem um botão vermelho botão vermelho inscrever-se pode clicar e pode compartilhar este vídeo também com os amigos então é isso um beijão hum fiquem com Deus e até a próxima tchau